Avenida Brasil Vai viajar pra quem ficou com muita saudade do Brasil Vem escutar pra quem ficou com muita saudade Vem escutar Avenida Brasil Vem escutar Avenida Brasil Vem escutar Avenida Brasil Vem escutar Avenida Brasil Buenas tardes chicos estamos ingresando a territorio brasileiro Que se trajo muchos papelitos, tiene muchos machetes Tengo muchos machetes hoy porque me propuse un desafío hoy en el día del estudiante ir a um público mais jovem me gusta e traje um artista, não sei, relativamente jovem porque aí me di conta que já cumpliu 30 anos mas é uma chica relativamente jovem sim, 30 é jovem se chama Carol Conká nos dijimos no início do programa Carol Conká Carol arranca con K e ficou assim como seu nome artístico alguns dizem que é como a figura mais importante do hip hop brasileiro femenino que já como conceito é um pouco complexo o de figuras do hip hop femenino femenino brasileiro porque o hip hop de por si é um gênero em que as mulheres por aí não têm tanta participação de fato, o Kode vem a fazer um micro todas as semanas e até agora são quase sempre pibes não há pibas há algumas pibas que fazem hip hop há algumas pibas que fazem hip hop en argentina, há algumas que fazem hip hop en brasil e Carol Conká é uma que logrou fazer-se um nome e destacar-se na escena do hip hop brasileiro gravou um disco em 2013 sua primeira larga duração ela arrancou em um concurso de rap que haviam feito na escola quando tinham 16 anos e o ganou e foi como em um ponto de descobrir o rap ela escutava em sua casa escutava música de todo tipo de música escutava na radio mas aí como que descobriu que havia um mundo que tinha que ver com o rap onde lhe salia isso que tinha que ver com rapear e parcelado freestyle com freestylear e toda essa questão sim tudo isso que nos conta Scores todas as semanas e começou a fazer seu caminho em esse mundo do rap conheceu alguns produtores em seu momento abriu um MySpace estamos falando me acordás há quase 15 anos há 13, 14 anos e começou a ser um caminho no mundo do hip hop vamos a escutar ou vamos a arrancar escutando a Carol Conca que agora realmente é uma estrella em Brasil já chegou seus vídeos em Youtube tem 15 milhões de visitas 20 milhões de visitas é a verdade alguém que empezou a sair por os medios masivos vim que lhes conté que muita música que passamos aqui é música muito bem criticada mas que não logra a veces ter esse lugar masivo dentro da cultura brasileira Carol Conca é um artista que sim está sonando em todos os lados sim se transformou em uma cara visible e depois de alguns anos é alguém que logra ter presença em esse âmbito mediático de Brasil particularmente vamos a escutar Boa Noite que é um dos temas de seu primeiro disco foi um dos temas que estava em sua primeira demo também e que foi uma das cartas de apresentação de Carol Conca dentro da música brasileira então vai vim pra ficar chegue e dá um confere show que o povo prefere meu estilo ao que difere totalmente livre e leve ao mesmo tempo que ferve a batida me causa febre aquecida nada interfere me preparo pra marcar eu vou levar pra qualquer lugar tudo que aprendo quero aproveitar sem insistir sem medo de errar ganhando excesso sem desperdiçar se se identifica então se posicione quem é real não se esconde eu sei se sou bem alto que não se esconde se você não se esconde você se o som bem alto eu sei se ou sou bem alto que não se esconde vai eu sei se o som bem alto eu sou se o som bem alto que não se esconde eu vou levar Culturas, gingados, gírias, muita gente como eu A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pronta Fazendo história, trilhando uma trajetória Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias Vocês são bem altos, vocês são bem altos, que emoções Vocês são bem altos, que emoções Só falar na diversões, senhores De pele marrom, mandando um som, de cabelo black, usando batom Tô de moletom, quebrando no flow, subindo a ladeira, curtindo o que é bom Salve, sabotage, MC de compromisso, cumpre seu papel Não saque que a gente te mantém vivo EUO, EUO EUO, EUO 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 EN MUITES Estamos comendo a Carol Conk Suena vozanoi e tem um video que está muito bem Foi um dos seus primeiros Éxitos que fez Que lhe prestassem atenção nos meios Em 2013 foi artista revelação de MTV Saliou seu primeiro disco Alguns começaram a prestar mais atenção Em 2014 saiu Um tema que se chama Tumbei Que foi como um grande hit E aí isso fez crescer Su popularidade E o que aconteceu é que em 2016 Ela convidaram a formar parte De a inauguração das Olimpíadas Em Rio de Janeiro E aí cantou um dos seus temas E isso fez que sua fama Explotasse também a nível internacional Porque isso se viu por todos lados E aí já Carol Conká Empezou a ter como um nome próprio Dentro dessa cena do hip hop Que é uma cena muito complexa Para dizer de alguma forma Donde os rappers Medio que se agreden entre eles E nesse sentido Carol Conká entra em essa cena Com um discurso também Bastante poderoso Para dizer de alguma forma E ela sendo de Curitiba Uma cidade mais chica Sendo... Habendo nascido em um barrio pobre Sendo negra Habendo sido madre soltera Mujer A os 19 Mujer Empieza a meter E as letras de seus temas Muito discurso que tem que ver Com o que estamos vivendo Acá nos últimos anos também Esas palavras que começamos A escuchar como empoderamento Patriarcado Feminismo E demais Bueno Empieza a jogar Su lugar Dentro dessa cena Del hip hop A bajar A bajar um discurso Que tem que ver Com o lugar De as mulheres E a mulher negra Particularmente Em a sociedade E isso gera Que Se... Há toda uma expectativa Em cuanto a o que diz Carol Conká Uma chica que Cumpliu agora 30 anos Mas que encontrou Um lugar Justamente Dentro do âmbito Mediático brasileiro Está fazendo programas De televisão agora Ah, mas que está como Conductora? Sim, ela chamaram o ano passado Para ser conductora Para o programa de televisão Cosa que não havia feito antes Pero, bueno Se anima todo Isso está bueno Em um pouco tempo Se transformou Em uma voz Que tem algo para dizer Claro, claro E em Brasil E suena muito bem Está muito bem O nome deste Carol Conká Queda muito bem E, Pablo, tem uma repercussão Terrible Estava vendo Más allá dos vídeos Que la rompen todos Te enamoraste, Gabi Não, não, é brilhante La mina Te vejo Pero, isto Muchos seguidores Por todos lados Vídeos Con millones de reproducciones É uma piba jovem Relativamente jovem Que, isto que contamos Gravou um disco Em 2013 E de aí para cá Le vienen pedindo Que grava outro disco Pero o que se hizo Foi gravar Muitos simples E colaboraciones Con alguns artistas Que tem que ver Con o hip hop Con outros que tem que ver Con o mundo da eletrônica E demais Pero de aí A esta parte Não pude gravar Outro disco Completo Pero se iban saliendo Temas em YouTube E que Tienen seus vídeos Correspondentes E demais Que é como a nova forma Donde circula a música En este momento Que hacen que Siga metiendo Un hit Tras de outro Pero no está saliendo O segundo disco Que le reclaman Que todos esperan Claro Pero igual Hace estos temas Sueltos Y funcionan Por ahora funciona Ella está prometiendo Un disco Y probablemente Sale el año que viene En algún momento Se asoció Con dos productores De música Electrónica Brasileira Que se llaman Tropquilas Y que empezaron A producir Sus temas Y hay otro También Un disjockey Que se llama Boss and Drama Y entonces Esa carrera Que arrancó Bien Perfilada Como una artista De hip hop Ya está empezando A ramificarse Y Las canciones De Carol Conka A veces Están en ese plan Hip hopero Y a veces Están en un plan Bailable O en un plan Que se acerca más A la música Electrónica El género Que hay un poco Diluido Ella es de Curitiba Lo que cuenta Es que de chiquita Ella quería ser famosa Viviendo en un barrio Muy pobre Parece que era fanática De las Spice Girls Y ella decía Yo voy a ser Como una de las Spice Girls Bueno Más o menos Y fue algo Que se lo creyó Ella dice que Los padres En un momento Le hicieron poner Aparatos a los dientes Brackets Igual por el que pasamos Casi todos Y ella dijo Bueno si lo voy a hacer Porque cuando salga A la televisión Cuando sea más grande Y quiero tener Una sonrisa buena Ah bueno Y si la ves Hay un par de imágenes De ella Y tiene una dentadura Así increíble Bueno Es una de las artistas Que aparecieron En el último tiempo En Brasil Que más revuelo Está armando Y que Desde su lugar Ahora que tiene Un lugar Relativamente importante Se preocupa por Bajar algunos mensajes Que les parecen Importantes bajarle Justamente A las generaciones Más jóvenes Que escuchan música Escuchemos un par más Vamos a escuchar Este que se llama Tom Bay Que salió en el 2014 Y que fue en su momento Como un gran hit Que la posicionó En un lugar Del mundo Del hip hop Interesante Se llama Karol con K Arranca con K El Karol Y con K Queda como segundo nombre Queda espectacular Y suena de esta manera Tom Bay Que es uno de los éxitos De Karol con K Se quiser conferir Vem cá Pra ver se aguenta Miro muito bem Enquanto você tenta Enquanto mamacita Fala vagabundo Senta Mamacita Fala vagabundo Senta Depois fala Me tocar Não adianta Fiz de Vai ter que se misturar Ou se bater de frente Periga Já que é pra tombar Tom Bay Bang Já que é pra tombar Tom Bay Bang Bang Se aponta o meu recado Então bota esse som no talo Mas vem se encantar de galo Que eu não vou admitir Faça o que eu falo E se tiver tão complicado É porque não tá preparado Se retire pode ir Causando um tombamento Também tô carregada De argumento Seu discurso não convence Só lamento Segura a onda Senão ficará relento Depois fala Me tocar Não adianta Fugir Vai ter que se misturar Ou se bater de frente Periga Cair Já que é pra tombar Tom Bay Bang Já que é pra tombar Tom Bay Bang Bang Estamos escuchando a Carol Conca Una de las revelaciones de la música brasileira Vi que te gustó mucho A mí me gusta mucho Como siempre no coincidimos A Lucía no tanto Le gusta más la música tradicional Estaba pensando Sabes que sos una conservadora De este estilo Dentro de este estilo Lo que más me gusta Es Marcelo de Doys Pero pensaba Por qué me gusta así Porque tiene más melodía Marcelo de Doys Mecla mucho el samba tradicional Claro Con el rap Y eso la verdad que sale bien Hay melodías Y además Hay alguna de las grabaciones de Carol Conca que van por ese lado también Y parece que en este segundo disco También va a haber algo de eso Pero bueno Me pareció bien poner los primeros temas Con los que logró hacerse un nombre dentro de esa escena del hip hop En la que cuenta que al principio le resultaba muy difícil encontrar su lugar Y que ahora que ya tiene un nombre Y que ya tiene un lugar Los otros cuando ella habla se tienen que callar y dejarla hablar Vieron que el hip hop tiene mucho de ese tipo de retórica Totalmente Y hay muchas letras de Carol Conca que van para ese lado Como ayer dijo Skorre Lo que más importa es el respeto Bueno Cuando te lo ganaste tenés una jerarquía y de ahí no te mueven Hay algo en todo ese mundo del hip hop que pasa por ese lado Ella lo que hace en estos temas En este que escuchábamos recién Hay una frase que después se volvió como muy popular Que es Que dice Mamacita fala Vagabundo Se senta Una cosa así ¿no? Como cuando habla mamacita Vos vagabundo Vos tranquilo Callate Sentate y escuchame Y hay como una Una cuestión de género de ahí En vez de plantear una pelea entre mujeres Hay una pelea entre el hombre y la mujer Bueno Carol Conca Uno de los sucesos de la música brasileña En el 2014 metió Un tema en el juego del FIFA 2014 Muy bien Y ahora en el 2018 va a haber otro también De Carol Conca Que va a salir por ahí Hay tres o cuatro videos de los nuevos temas de Carol Conca Y uno que se llama Faro Faye Que es el que viste recién Gabriel que es en Japón Que está en nuestra cuenta de Facebook Lo pueden buscar Ahí lo pueden buscar Super colorido Está filmado en Japón Si se fueron a Japón Se tiñó los penos de rosa Foforescentes Mirenlo porque Hay unos productores audiovisuales en Brasil Que se llaman Concila Que arranca con acá también Concila Bien Concila Que hacen muchos de los videos De estos artistas de hip hop Y de otros Que por ahí es una música que no nos gusta mucho Pero los videos son increíbles No, no sería Es más de baile funk Y todo eso Algo que se podría equiparar Con la cumbia villera acá en Argentina Pero bueno Son unos grandes productores de videos Hagamos una columna sobre eso Pablo Bueno Podemos hacer En el futuro Está interesante Tranquilamente Brasil tiene para Para todo Hay mucho Me encanta Ese universo de música brasileña Es increíble Vamos a terminar el Avenida Brasil de hoy De Carol Conca Escuchando a uno más pistero Porque últimamente está muy amiga De uno que se llama Un DJ que se llama Voz and Drama Que parece que le va a producir Tres o cuatro temas Del próximo disco Y este que vamos a escuchar Que se llama Toda Doida Que sería algo así Como Toda Loca O por ese lado Eso en un plan Más de nocturnidad Más de joda Es más bolichero Es de boliche Para bailar Más bolichero Y está ahí Carol Conca Tirando Con esas bases Más bailables Gracias Pablo Esta festa está muito louca Vou pirar nessa pista cheia Cerveja está bem gelada Os boy magia em cima das minas Quando eu cheguei na balada Já era três da madrugada Tombando de salto e mini saia Pista molhada não caia Porque você não olha pra mim Vem beija minha boca Vou tirar minha roupa É Porque você não faz bem assim Coloca a mão pra cima e grita Vou ficar bem gelada Eu tô ficando doida A batida tá louca Quero beijar tua boca A negra e tata doida Tô toda, toda doida Tô toda, toda, toda I wanna be okay ранa Pular como um erê E dança com a batida e vê Tenha o seu que se é muito bom Só vai ser de quem tem o dom Pular como um erê E dança com a batida e vê Vem beijar, fazer acontecer Mira o sótico, pode descer Por que você não olha pra mim Vem beija minha boca Vou tirar minha roupa É Porque você não faz bem assim Coloca a mão pra cima e grita, vou ficar bem doida Por que você não olha pra mim? Vem beija minha boca, vou tirar minha roupa É, por que você não faz bem assim? Coloca a mão pra cima e grita, vou ficar bem doida Foto, eu tô ficando doida A batida tá louca, quero beijar tua boca A negra e tata doida, tô toda, toda doida Tô toda, 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 I wanna be alright Pular como um herê, dança com a batida e vê Tem noção que isso é muito bom, só vai ser de quem tem o vão Pular como um herê, dança com a batida e vê Vem beijar, faz acontecer, vira o chute, pode descer Ai, oh, ai, só quem tem coragem vai